O país, depois de um longo período de estagnação e crise que foram característico das décadas de 1980 e 1990, retoma as discussões de longo prazo. São retomados isso no plano real, são retomados novos investimentos em instalações industriais, são retomados investimentos na infraestrutura de saneamento, a construção habitacional também apresenta uma nova etapa em que essa questão do desenvolvimento urbano é valorizada e principalmente quanto também a questão da segurança energética com investimentos muito significativos na área de petróleo e gás natural. Esses investimentos tiveram como característica serem localizados em vários pontos do território nacional. Na área do ensino e da pesquisa também ocorreram mudanças muito grandes. Por exemplo, a primeira observação é a quantitativa. Enquanto nos dois anos anteriores, durante 20 anos mais ou menos, nós não tivemos a proposta de nenhum curso na nossa área, nos anos, a partir de 2000, entre 2000 e 2012, nós tivemos 25 cursos de mestrado acadêmico e profissionais que foram abertos nesse período. E também seis de doutorado. Quer dizer, ou seja, o fato do país ter mudado, o fato do país estar investindo em vários pontos do território nacional de modo muito menos concentrado do que nas décadas anteriores, permitiu o aparecimento desses cursos em cidades de até mesmo pequeno porte. Se a gente, fazendo um levantamento da produção científica da área, ainda que de modo bem geral, a gente vê que alguns temas foram abandonados nessa nova discussão. O tema, por exemplo, das favelas foi... Agora tem uma discussão muito menor quanto a isso. Então, o tema de favela, já que não pôde ser enfrentado no plano real, ele foi mudando a designação de favela para comunidades. O tema também da descentralização, que foi muito caro nas discussões, não só da época das diretas já, como principalmente na época da discussão da constituinte e a promulgação da Constituição, e que, portanto, permeou muitos estudos, muitas pesquisas durante a década de 90, está sendo gradualmente afastada. Do mesmo modo, a saúde pública, a discussão de planejamento participativo, que foi, de certa maneira, considerada uma grande panaceia na década de 90, no início da década de 90, hoje já essa discussão já está desgastada, já está praticamente abandonada. Do mesmo modo como a questão sobre a importância do poder local. Hoje já é muito mais claro de que o poder local, embora exista esse poder, ele é bastante limitado, quer dizer, ele não tem uma possibilidade estruturante. Então surgem... Bom, nós temos alguns temas que, dada a sua importância, a sua permanência e tal, ainda são recorrentes. Um deles é a questão da habitação, principalmente porque também o governo federal lançou um grande programa buscando reduzir o déficit habitacional no país. A questão da mobilidade urbana, que sempre foi uma questão abandonada, mas que agora está se fazendo presente em todas as manifestações de rua. e o transporte de longo percurso, principalmente o transporte de carga, que também constituiu, inclusive, aquilo que nós passamos a chamar de apagão logístico. Os custos de transporte são altos, o nosso transporte é ineficiente, a velha história da questão do transporte rodoviário sobre o ferroviário e por aí vai. Agora, me parece que os investimentos nesse setor estão sendo retomados. E, ao mesmo tempo, nós temos novos temas que estão agora na ordem do dia. Eu acho que essa descentralização, não só do crescimento, dos investimentos, como também do ensino, tem levado a pesquisas sobre a questão das delimitações regionais, regiões muito mais específicas, regiões menores, sub-regiões dentro das nossas macro-regiões. Uma questão importante, a questão ambiental, que antes não figurava na pauta de discussão da nossa área, e agora sim, principalmente para mim, que trabalho numa região, na maior região produtora de petróleo do país, que é no Norte Luminense, a questão energética. A discussão, agora, muito importante, do meio ambiente mundial, então, a defesa sobre matrizes mais limpas, que seriam matrizes que apresentam uma participação da hidroenergia mais forte do que de petróleo e até mesmo do que de gás. Então, eu acho que são essas as mudanças, a interiorização e a desconcentração do ensino e da pesquisa em planejamento urbano e regional. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.